O drone foi doado pelo Poder Judiciário e custa cerca de 10 mil reais. O aparelho irá ajudar nas diligências feitas pela Polícia Militar. Em uma reunião entre as regionais, ficou estabelecido que o aparelho iria ajudar a polícia. Olha, isso foi reunião de regionais, né, onde a gente procura melhorar o solicitamento das cidades. O Coronel Caetano teve essa ideia lá em Catalão e passou para os regionais. E teve alguns regionais que comprou a ideia. Eu fui uma deles que comprei a ideia para que eu trouxesse os drones para a minha região. E nós conseguimos colocar esse aqui com doação do Judiciário. A ideia minha é de trazer mais dois e colocar em Mineiros dois e nas outras cidades do regional, do 14º regional, um em cada cidade. Hoje a nossa meta é diminuir roubo em residência, roubo em furto de residência e roubo ou furto de veículo. Outros dois drones também deverão contribuir nas diligências. Nós já temos um drone já bem encaminhado, faltando repasse de verba para comprar o drone. E o outro, o terceiro drone em conversação. Nas outras cidades, nós também já estamos bem adiantados à compra do drone. E eu espero que, no mais tardar, até no mês de outubro, a gente tenha coberto toda a área do 14º regional com drones. Agora, em quais situações que esse drone aqui vai estar ajudando a polícia militar? Olha, a resolução dele é muito boa. A gente filma a 500 metros de altura, uma velocidade de 70 por hora, uma autonomia de 25 minutos, saindo de um raio até de 10 quilômetros. Então, é um equipamento muito eficaz para o combate à criminalidade. Então, ele pode atuar em várias áreas. Pode atuar na área quando nós tivermos um busca e apreensão ou mandado de prisão, para que nós possamos não deixar que o meliante fuja. Nesse primeiro momento, agora, a minha preocupação é roubo a residência, furto a residência e roubo e furto de veículo. Policiais deverão passar por um treinamento para utilizar o drone, que já irá começar a ser utilizado a partir de hoje. É um custo, o custo não é barato, ele gira em torno de 10 mil reais. Os policiais estão sendo treinados, nós já temos dois policiais que são treinados em drone. Nós pedimos o auxílio de um morador aqui de Jataí, que ele se dispôs a vir dar esse treinamento. O treinamento não é muito longo, são 45 minutos, porque esse drone tem algumas especificidades que outros não têm. Ele levanta voo sozinho, ele desce sozinho, ele não bate um obstáculo. Então, ele volta para a base e assim que ele sentir que a bateria dele está terminando, ele volta sem nenhum comando. Então, é um drone que facilita o manuseio dele. Agora, a intenção de vocês é que ele esteja nas ruas a partir dessa quarta-feira? Sim, a intenção minha é que o policiamento comece amanhã. É que a gente comece o policiamento com viaturas descaracterizadas, onde o pessoal não vai saber mais ou menos onde é a nossa base, que ele está funcionando. Mas a ideia é trazer paz e tranquilidade para a sociedade jataiense. Abertura 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 Obrigado.